A Prefeitura de Paulínia está realizando a informatização de toda a rede de saúde da cidade. O processo vai desde a informatização das recepções, como a instalação de equipamentos modernos, com registro visuais e por voz de chamada de pacientes, até o encerramento do prontuário físico dos usuários, dando lugar ao prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico permite que o profissional visualize todas as informações do histórico do paciente em qualquer serviço de saúde do município, onde for atendido, sem a necessidade de movimentação do prontuário da sua OBS de referência. Além de que, a informatização da saúde conta com a integração entre os sistemas de exames de diagnóstico por imagem e laboratorial realizados no Hospital Municipal, com o prontuário eletrônico do paciente, dando a possibilidade ao profissional de acessar os exames em tempo real, no momento do atendimento. Hoje, o atendimento do Hospital Municipal já está informatizado, desde a emissão da senha na recepção, até o atendimento médico e evolução de pacientes internados. A implantação também já foi concluída nas recepções e nos guichês das farmácias de todas as OBS. E a previsão é de que, até o final do primeiro semestre de 2024, todos os serviços de saúde estejam completamente informatizados, junto com a central de regulação. Vitória Silva para a Rede Todo Dia. Vitória Silva para a Rede Todo Dia.